Sou favela Mesmo quando ela não vai bem Algo me diz em rubro negro Que o sofrimento leva além Não existe amor sem medo Boa noite Ah, esse é o primeiro, né? É o primeiro, é isso mesmo Gostando, rolando e tal Qual que é a conexão, né? Diz o que nós estamos fazendo hoje com o meu trabalho O pé de fulô e deu capim Se quiser, o fundo é igual, velho O fundo é igual aí, os dois lados Que é meu lado bom, né? Lento E aí eu tava lembrando da música Esquinas Lembrando da letra E aí eu tenho a música O Meu Caminho Que você conhece A música O Meu Caminho E fala Ninguém sabe o meu caminho Nunca vai saber É um take só É um take só Um take só, né? Pronto, um take só Vou fazer direito Não sei ali fazer os baixos com as básicas Não sei ali fazer os baixos com as básicas Tudo pra subir, tudo pra vencer, tudo pra que eu possa ser seu na vida Encontrar uma saída, me envolver Dançar contigo, ser teu amigo, teu amor